Márcio Leme Aopa! Legal, galera! Bem-vindo! Eu aprendi a te amar A te dedicar minha vida Jogava minha honra no fundo Só por você Mas quando eu mais precisei Me abandonou Partiu me deixando tão triste Com a solidão Passaram-se dias e meses Até que você voltou Dizendo-me amar aceitei E o amor retornou O certo seria Te dizer adeus Não te vejo mais Te deixar em paz O certo seria Te dizer adeus Não te vejo jamais Te deixar em paz Mas quem ama Sabe que é fácil perdoar Por isso te dê meu perdão E disse Vamos tentar Mais uma notícia tão triste Chegou com você Durante o tempo Durante o tempo distante Não te vejo mais Te deixar em paz O certo seria Te dizer adeus Não te vejo jamais Te deixar em paz Mas quem ama O certo seria Te dizer adeus Não te vejo jamais Te deixar em paz Mas quem ama Mas quem ama Sabe que é fácil perdoar Por isso te dê meu perdão E disse Vamos tentar Sucesso Márcio Leme Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Me acalmou Tu das ordens As extremas E ao mar Os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo Altíssimo Quem? Sabe e vá Não há ferroio Nem portas Que se fechem Diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que Tudo criou Pois tua palavra É pura É escudo Para os que nele creem Não há ferroio Nem portas Nem portas Que se fechem Diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz Daquele que Tudo criou Tudo criou Pois tua palavra Ela é pura Ela é pura Ela é pura Ela é pura A inspiração Do meu público Gente É linda Eu tava ali Arrepiada Obrigado É muito bonito Não é não Gente Vocês não gostaram Olha aí Tá vendo Que maravilha Muito lindo Mesmo Especial No programa de 12 anos É lançamento Não é Lançamento Essa música Está no facebook Já tocando aí Em várias rádios Do Brasil Estamos felizes demais E a gente cantou Essa canção Na live Aí o pessoal Começou a gostar Falei vou regravar Muito linda Ficou muito linda Linda, linda, linda Deixa eu passar pra cá Porque agora Vamos receber A Elin Moreira Pra entregar pra você O troféu de 12 anos Do programa Cidinha Veiga e convidados Obrigado Que ele vem iluminar Ainda mais A sua carreira Obrigado Cidinha Esse troféu Quero indicar A cada um de vocês Que estão aqui hoje É Que sem vocês O que seria do artista O que seria da apresentadora Então nós dependemos De cada um de vocês Esse troféu É pra vocês Tá bom? E eu quero que você Deixe o telefone Pra show Fácil demais Deixa o zap zap Pode ser O zap zap é Operadora Onda São Paulo 8541 7045 8541 7045 Falar com a Eliana Zaparola A assessora O nosso produtor Eliana Um beijo grande Linda Ela faz um trabalho Maravilhoso Parabéns Obrigado